Como é que usa o afinador desse cara aqui? Ó, o afinador da pedaleira. Aperta os dois e já pode tocar aqui que ele já tá funcionando perfeitamente. Eu acredito que aqui ó, é nesse IKNOB, é aqui que ele muda de 440 a 478. Por padrão, todo mundo sabe que é 440, então tem que estar setado em 440. Setou aqui, apertou qualquer um FUT, ele volta. FUT, FUT, FUT.